Alô amigos do futebol, estamos na semana do clássico decisivo pelo campeonato estadual, primeiro turno Copa Cidade do Natal. Nesta quarta-feira, 8h30 da noite, ABC e América no estádio Frasqueirão, o ABC tendo a vantagem de jogar pelo empate para conquistar a Copa Cidade do Natal, a vaga na final do campeonato e a primeira vaga do RN para a Copa do Brasil do próximo ano. O América havia solicitado arbitragem FIFA. Todos os FIFA, todos os árbitros do quadro da CBF que são FIFA, estão em treinamento na Comebol até o próximo dia 20. E aí a CBF designou um trio master, aqueles que foram FIFA e que não atuam mais é pela Federação Internacional. Wagner Rui, que é do Mato Grosso e que está apitando na Federação Paraibana, deixou a FIFA no ano passado, junto com Ricardo Marques Moreira, o mineiro, Ricardo Marques Ribeiro, o mineiro e o Delson Freitas, lá do Pará. Então é um árbitro que não é mais FIFA, mas dá para se considerar, saiu no final do ano passado. O fato de estar apitando na Federação Paraibana tem uma explicação. Ele foi convidado em razão daquela série de problemas que aconteceu com os árbitros paraibanos para que viesse, não é, para o quadro da Federação Vizinha. Então não é isso que vai desabonar uma eventual atuação do Wagner Rui. Eu, na minha opinião, a gente tem aqui do mesmo nível dele, Caio Max. Caio Max é do mesmo nível e mais jovem e mais atualizado, mas o Caio não optaram em fazer este pedido. O Clériston Rios, que é de Sergipe, deixou a FIFA em 2016. E o Fábio Pereira, que é do Tocantins, também deixou a FIFA em 2016. É um direito do América, não se discute essa questão. É esperar agora que este trio Master faça um bom jogo e não tenha influência nenhuma no resultado do Clássico da próxima quarta-feira, que terá transmissão da Rádio 98. E a preocupação que, lamentavelmente, continua correndo solta aí nos meios futebolísticos. A violência da famigerada torcida organizada. O que a gente está vendo são situações localizadas fora dos estádios de futebol. Eu já comentei a este respeito no 12 em ponto da 98, que o que vem acontecendo derruba aquela tese dos que são favoráveis à torcida única. Sábado passado, América e CRB era torcida única. O CRB não solicitou a carga de 10% de ingressos. Então, não havia espaço, a não ser na área premium, para um torcedor do CRB. E aconteceu o que aconteceu fora. A polícia já montou um esquema. A partir das 15 horas da próxima quarta-feira, ela vai fechar determinados acessos para o estádio Frasqueirão. E pasmem os senhores e as senhoras amigos da 98. 17 horas, a nossa briosa polícia militar vai escoltar as organizadas de América e ABC. É para escoltar o torcedor de bem. É para escoltar aquele torcedor que tem medo de ir para o estádio exatamente em razão da violência das organizadas. Mas não. Escolta as organizadas e o senhor cidadão de bem. Reze. Vá para o estádio com fé e que nada lhe aconteça. Mas que esses caras acabam tirando o público do estádio, a isso continuam tirando sim. Ministério Público, campanha pela paz no futebol. Todo mundo de branco, com balões brancos, camiseta branca, eu quero paz. É para inglês ver. Não resolve absolutamente nada. Aos malfeitores que estão estragando o futebol, somente o rigor da lei e a campanha do choque. É o que resolve. O resto é balela. Até. Tchau, tchau.